Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos Daqui a pouquinho tem início a 31ª sessão ordinária E hoje no grande expediente há 13 itens São 7 requerimentos para serem discutidos e votados E 6 projetos para serem deliberados das comissões permanentes do Legislativo Já na ordem do dia há 15 itens E 5 deles já tem os pareceres das comissões permanentes E podem de fato ser votados em plenário Entre os destaques está a segunda discussão e votação De um projeto da Prefeitura Que trata da qualificação de pessoas jurídicas Sem fins lucrativos, de direito privado Sem fins lucrativos Como por exemplo as organizações sociais Além disso pode ser votado em primeira discussão Um projeto que permite que indivíduos e associações Doem material e mão de obra Para a colocação de lombadas aqui na cidade Desde que sejam cumpridas as regras específicas Sobre o tema e também a legislação Então deixe de conferir Daqui a pouquinho sempre com transmissão ao vivo Aqui pelas redes sociais da Câmara De Câmara Guadulhos, o canal da cidadania A número legal sobre a proteção de Deus Damos para iniciar os nossos trabalhos Na 31ª sessão ordinária Solicito os vereadores que registram suas presenças Nos terminais eletrônicos Passemos ao pequeno expediente Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá Cinco minutos E aí depois Tchau Boa tarde Boa tarde A todas e a todos que nos assistem Boa tarde Boa tarde aos vereadores e vereadoras Hoje eu estou de verde Porque amanhã começa a primavera A primavera é uma fase muito bonita É a fase das flores Mas hoje é também o dia da árvore Eu sou apaixonada por árvore E ontem eu abracei um jatobá em Mogi de mais de 100 anos E aqui no Parque da Fracalanza também tem um jatobá quase centenário As árvores são elementos fundamentais na nossa vida E por isso eu gostaria de saudar e dizer da importância da defesa da Serra da Cantareira E aí eu critico o governo do estado que acabou com parte da nossa Serra da Cantareira Para fazer o Rodoanel, nada contra o Rodoanel Mas por que a ida para Santos não interferiu no meio ambiente e em Guarulhos interferiu? Então eu considero que nós temos que entender que sem a árvore, sem as flores, sem o meio ambiente Nós não somos nada Dizer também, e aí criticar o governo nacional do inominado Que está terminando com a nossa floresta E isso vai ter consequências Eu já sinto aqui a diferença Porque eu sou uma pessoa muito ligada à mata, à floresta E antigamente, no inverno, o IP, o primeiro IP apareceu, o IP rosa E em seguida o IP amarelo Aliás, ali na Tiradentes, antes de chegar para a Saia Getúlio Vargas Tem uma série de IP amarelos Vocês acreditam que um dos últimos a florir é o branco e depois o lilás? Hoje, esse ano não teve IP amarelo Veio o primeiro branco e agora está vindo o amarelo Então, parece brincadeira Mas nós estamos mexendo com o ecossistema Nós estamos desequilibrando as nossas florestas As águas estão contaminadas E o que vai ocorrer? Você acha que só pensar em desenvolvimento Sem trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável? Aí, quem vai sentir e quem vai viver esse problema São... é a humanidade São os nossos filhos e os nossos netos Por isso, eu gostaria de lembrar Que o fim das queimadas É o início É o início da vida da humanidade Nós também queremos deixar bem claro Que o Haddad, no seu programa Ele fala da pasta do meio ambiente E desmatamento zero E o fundamental A questão de fazer o equilíbrio correto Entre um desenvolvimento Sem a destruição do meio ambiente Mas a primavera nasce Ela ocorrerá amanhã, dia 22 Às 22 horas e 4 minutos Começa a primavera Que irá até dezembro, dia 21 Quando começará o verão Bolsonaro Você pode matar muitas flores Queimar muito as árvores Mas você não terminará Com a força e com a primavera E por isso Essa frase Ela é fundamental repetir Nós que defendemos o meio ambiente E digo Entrei com uma ação Para que não fosse feito Um empreendimento A menos de 50 metros Do Bosque Maia A menos de 50 metros Da nascente do Bosque Maia Nós temos que ter moradia sim Mas não podemos acabar com aquilo Que vai no futuro Acabar com a nossa própria vida Por isso Faltando 11 dias para as eleições Eu quero eleger Quem defende o meio ambiente Quem entende Que é possível Conjugar Meio ambiente Com desenvolvimento E desenvolvimento sustentável Muito obrigada E a verdade Eu quero elegerir E eu quero elegerir Eu quero elegerir Que vai no futuro É mas de 50 metros Eu vou mesmo Para que não me deixe Ou eu Eu vou me deixe Para que não me deixe Legenda Adriana Zanotto Quem? Dá para dar a palavra para a tribuna. Tendo em vista não haver mais oradores escritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos uma oradora escrita. Com a palavra, a senhora Irene Silva Santos, por 10 minutos, para falar sobre Vale Transporte Intermunicipal. Vou falar com o meu presídio daqui. Não. Boa tarde a todos. Fico feliz de rever os antigos aqui do meu tempo, que me receberam muito bem. Bem, antes de eu começar o aval, é só dar um recado aqui, que a Terezinha mandou um abraço para todos vocês aqui, que ela está em Espírito Santo agora. Eu queria falar com vocês a respeito do Vale Transporte. Não tem nada a ver com o município, mas, como ao mesmo tempo tem a ver, de repente vocês podem ver o que podem resolver. Eu fui assaltada quatro vezes. Eu trouxe o cartão aqui para vocês verem. que não tem lógico, porque mudou de diretoria, alguma coisa assim, da empresa de ônibus de São Paulo. Aí, de repente, muda o cartão bom, que não vale mais. Aí fizeram um tal de cartão de top. E esse cartão de top, por ironia do destino, é cartão de crédito. Eu trouxe aqui para vocês verem, abriram até conta aqui, senha. Aí, de repente, toda vez que eu vou, quando eu vou para São Paulo, às vezes passar em médico ou em casa de família, eu vou passar na estação. Aí, quando eu passo assim, que eu pego, quando eu estou andando, vem os noinhos correndo e puxo assim. E o pior é que eu não posso provar, porque eles estão agora com esse negócio de uso de máscara. Como que eu vou provar que é você, ou ciclano, ou fulano, que me roubou? Aí, eu não tenho como fazer boletim de ocorrência. Esse aqui é o quarto que eu fiz. Eu fui marcado para falar com vocês na segunda-feira, mas, devido a um acidente de ônibus na Dutra, eu cheguei atrasada e, por ironia do destino, não teve sessão. E aí, eu fui lá e fiz outro. Mas, por ironia do destino também, o cartão top aqui é feito na Casas Pernambucanas. Somente alguém da diretoria, ou alguém vinculado à Pernambucana, é vinculado nessa empresa de ônibus também. Então, eu queria que vocês vissem aí a possibilidade de voltar ao cartão Vale Transporte, de fato, que, antigamente, era o cartão bom. Que nem o cartão aqui de Guarulho. Aqui, desde quando o verdadeiro, que era dono, Pascoal Tomeu, faleceu, antigamente era o ticket, tudo bem. Depois que fizeram o cartão, tem o cartão da prefeitura, Vale Funcionário, tem de empresa, e tem um outro. Nunca teve problema nenhum. Nunca. Vale Transporte, nunca roubaram. Agora, esse aqui, pelo menos comigo. Eu não sei os outros, mas comigo é o quarto que eu estou fazendo. Quem quiser vir aqui ver, alguém, se alguém prestou atenção e quiser vir ver. E, bom, eu... Eu já falei o que eu queria falar, que era sobre o cartão. Porque não é justo a gente ficar fazendo cartão sempre e os outros roubar. Eu não tenho como provar. Está aqui, ó. Entendeu? Está aqui. Quem quiser ver, mas... Ô, martelo. Martelo, presidente. Ô, presidente. Eu estou falando com você. Pois não. Não, é você por causa da intimidade que eu tenho. Não, a nossa intimidade é de muitos anos. Isso. Pode me chamar de você, com certeza. Eu quero falar o seguinte. Eu quero agradecer tanto que no dia, o primeiro dia que eu vim aqui, eu me emocionei, eu chorei por causa dessa bagaça aí, que me abraçou, me recebeu ali, me abraçou. Há muito tempo. É. Não é de hoje. Não é de hoje. Há muito tempo. E eu era cliente do pai dele lá no depósito de material que eu comprava direto. É meus tios lá no depósito, e o meu tio Luiz e o meu tio Pedro. Ah, tá. É a família. Todos nasceram lá. É a família, né? Mas eu quero agradecer a sua forma de ter me recebido. O vereador Edmilson, que me recebeu muito bem. Ele que me convidou. Por isso que eu estou aqui. Esses dias, eu venho toda semana aqui, porque foi ele que me convidou. Falou, Irene, você é bem-vinda, pode vir. E quando eu vim, o Martelo me abraçou. Aí eu fiquei muito feliz. E abraços para vocês aí. E se Deus me recuperar a minha mão por acidente de um assunto particular, eu vou vir combinar com vocês, vou fazer massagem gratuita em todo mundo. É, fazer massagem. Tá bom? Então, ó, agradeço a atenção de vocês aí, tá bom? E o que vocês tiverem de resolver, eu agradeço. Tá? Beijo para todos aí. Queria aqui parabenizar a Irene Silva Santos, uma pessoa humilde, guarulhense, que eu conheço há muitos anos. E você sempre é bem-vinda aqui na Câmara Municipal. Martelo, estando aqui ou não? Você tem muitos amigos aqui. Parabéns. Não havendo mais oradores inscritos na Tribuna Livre, passamos para o grande expediente. Primeiramente, encontra sobre a mesa a atas das seguintes sessões. Primeiro, 26ª sessão ordinária, 31 de agosto de 2022. Está aberta a palavra. Vereadores e favorados permaneçam com missão, os contrários de manifesto. Aprovada. 27ª sessão ordinária, de 5 de setembro de 2022. Está aberta a palavra. Vereadores e favorados permaneçam com missão, os contrários de manifesto. Aprovada. 38ª sessão extraordinária, 5 de setembro de 2022. Está aberta a palavra. Os vereadores e favorados permaneçam com missão, os contrários de manifesto. 4ª sessão extraordinária, 5 de setembro de 2022. Está aberta a palavra. Vereadores e favorados permaneçam com missão, os contrários de manifesto. Aprovada. Tendo em vista que o requerimento 2497, barra 22, de autoria da vereadora Marcia Tasquete, solicitando a abertura de uma comissão especial de inquérito, sei, para apurar suicídio de pacientes no Hospital Municipal, de urgência de Guarulhos, ocorrida 13 de agosto de 22, foi alvo de decisão judicial, onde o requerente obteve liminar em mandato de segurança sob o número 104-2003-21.2022-826.0224, garantindo a restauração da comissão em questão. Tendo em vista esta casa de leis, já possui instaurada a tramitação três comissões especiais de inquérito, aguardes na diretoria executiva de plenário, na forma do dispositivo artigo 9.6 do nosso regimento interno. Ou seja, pelo que nós vimos, o que o juiz determinou, para que se instaure, está instaurada. Agora, se o judiciário fazer como o STF fez lá, instaure imediatamente, instale-se, aí vamos cumprir com certeza aquilo que o judiciário determinar. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu entendi que a decisão foi bem clara, que pela urgência que se tem o caso, porque nós estamos aqui tratando de um... Nós estamos tratando aqui de um suposto suicídio, porque sequer uma perícia foi feita de forma alguma. Simplesmente foi feito um boletim de ocorrência depois de cinco horas desse suposto suicídio, e a juíza, na decisão de eliminar, ela deixou claro que tem que ser instaurado o mais rápido possível e que tem que ser apurado o mais rápido possível, se não pode perder o objeto. Então, tendo em vista que mandou instaurar e colocou três comissões na frente, que não se apura nada, porque essa é a verdade, nós temos três comissões aqui para barrar comissão séria como essa, porque não são três comissões que estão se apurando, tem comissões aí que estão perpetuando na casa e claramente a mando do Executivo para que a gente não apure o que tem que apurar. Então, hoje mesmo, eu já estarei fazendo uma petição para essa juíza e vou pedir que ela determine que se instale o mais rápido possível isso, porque nós não estamos aqui apurando algo que não tem gravidade, nós estamos apurando aqui um suposto suicídio e essa família quer resposta. É isso, senhor presidente. Obrigada e boa tarde. Se a juíza ou o judiciário determinar que se instaure e passe na frente das que estão, como é a regra, vamos instaurar e passar na frente tranquilamente. O judiciário vai resolver a questão. E tem primeiro o secretário para a leitura. Está certo assim? Senhor presidente, antes de fazer a leitura, eu gostaria de justificar a minha ausência na sessão passada por questões partidárias. Não, justificamos. E tem primeiro. Ah, já? Os satisfatos. Já falou para ele dar a camisa? Está lindo. O vereador Seminaldo já justificou, está registrado e justificado. Obrigado, presidente. E tem primeiro. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Justificar a ausência da vereadora Karina Soltur, compromissos partidários. Justificado, registrado e justificado. Pela ordem, Ivan. Lamé. Senhor presidente, pela ordem. Apenas para justificar a ausência do vereador Wesley, problemas de saúde. Perfeito. Justificado. Registrado e justificado. Obrigado. Mais alguém? Bringuinho. Está chegando? Anistaldo está aí. É, acho que está todo mundo aí. Item. Item primeiro. Item primeiro. Leitura, discussão e votação do requerimento 27 e 22 de 2022. Requeira informações sobre o mutirão de cirurgia de vasectomia no Hospital Municipal de Urgência, HMU. Autora, vereadora Márcia Tasquete. Em discussão e encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam com missão, contrário de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e caminhas. Item dois. Item dois. Leitura, discussão e votação do requerimento 27 e 23 de 2022. Requeira informações sobre o mutirão de cirurgias e eletivas no Hospital Municipal de Urgência, HMU. Autora, vereadora Márcia Tasquete. Em discussão e encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam com missão, contrário de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Três. Item três. Leitura, discussão e votação do requerimento 27 e 29 de 2022. Requeira informações sobre a patrulha comunitária escolar em Guarulhos. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão e encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permaneçam com missão, contrário de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Quarto. Item quatro. Leitura, discussão e votação do requerimento 27 e 30 de 2022. Requeira informações sobre o conselho de proteção animal. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão e encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permaneçam com missão, contrário de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Item cinco. Item cinco. Leitura, discussão e votação do requerimento 27 e 31 de 2022. Requer relação da programação de pavimentação de vias no período de janeiro a dezembro de 2022. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão e encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permaneçam com missão, contrário de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Item sexto. Item sexto. Leitura, discussão e votação do requerimento 27 e 35 de 2022. Requer informações referentes à pavimentação asfáltica de ruas e via do bairro Vila Fátima. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão e encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permaneçam com missão, contrário de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Sétimo. Item sete. Leitura, discussão e votação do requerimento 27 e 76 de 2022. Requer informações sobre uma possível visita à vistoria no Colégio de Ventista de Vila Galvão. Autor, vereador Jorginho Mota. Em discussão e encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permaneçam com missão, contrário de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Item oitavo. Item oitavo. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 27 e 34 de 2022. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense, ao excelentíssimo doutor Dimas Ramalho. Autor, vereador Fausto Miguel Martelo. Em discussão e encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis, permaneçam com missão, os contrários de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Pela ordem, vereador Juvan. Ele vai pedir para o senhor ser simbólico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pedi para a vossa excelência, para ser simbólica a votação desses projetos. Em fase do pedido do vereador Juvan Passos, leitura e deliberação, constando os itens oitava e décima terceira da presente pauta, ocorram por votação simbólica. Em votação, solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais eletrônicos. Favoráveis sim, contrários não. Em metámonos do vereadores como se assiste em osmar contratos. Em metámonos do vereadores... Olá, Hércio. Votar. Tiago Surfista. Votar. Por favor. Encerrada a votação. Aprovado a partir deste momento, as deliberações dos itens oitavo ao décimo terceiro ocorrerão por processo simbólico. Então, recapitulando o oitavo, senhor secretário, para a leitura. E tem oitavo, leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 2734 de 2022. Trata a concessão de título honorífico de cidadão gorulhense ao excelentíssimo doutor Dimas Ramalho, autor, virador Fausto Miguel Martelho. Consulto a casa do presidente do projeto do objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem comissão, se consideram de manifesto. Cerrada a votação, considerado as comissões. Item nono. Leitura e deliberação do projeto de lei 2739 de 2022. Altera o dispositivo da lei 1429 de 19 de 11 de 1968, no que concerne as regras de concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família. Autor. Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto do objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permanecem comissão, se consideram de manifesto. Cerrada a votação, considerado as comissões. Com a palavra, o vereador. Pastor Anistal. Pastor. Meu amigo. Meu amigo. Particular. Com certeza. Meu irmão. Idem, Idem. Presidente. Pois não. Presidente, apenas para justificar minha ausência na última sessão, pois estava em reunião partidária no PSC estadual. Vinte. Vinte. Posso falar o restante? Meu amigo, vinte e vinte. Isso mesmo. O senhor está bom de memória. Pô, o pastor lá manda. Ei. E você está bem alinhado com ele. Parabéns. Ei. Está certíssimo. A Câmara Municipal vai perder um vereador. Por uma boa causa, claro. Item décimo. Item dez. Leitura e deliberação do projeto de lei vinte e sete quarenta e nove de dois mil e vinte e dois. Autoriza o Poder Executivo a criar um hospital regional para atendimento dos moradores do bairro do Jardim São João, Lavras e região. Autor, vereador Sérgio Magno. Consulto a casa do presidente do projeto do objeto de deliberação. Veradores favoráveis permanecem comissão, os contrários de manifesto. Encerrada a votação, considerado as comissões. Onze. Item onze. Leitura e deliberação do projeto de lei vinte e sete e meia-média de dois mil e vinte e dois. Institui o programa de distribuição de ovos de chocolate aos alunos da rede municipal de ensino. Autor, prefeitura. Pela ordem, seu presidente. E pela ordem. Seu presidente, eu gostaria que no item onze, que é o projeto de lei do Coelhinho da Páscoa, eu gostaria que registrasse o meu voto contrário à deliberação. O voto contrário da Janete, do Maurício Brinquinho e do Edmilson. Vereadora, o voto contrário. Laércio Sandes, Lucas, Dourado. Quem é contra o Coelhinho da Páscoa? Ainda tem muita discussão sobre isso ainda, né? É porque é complicado. Então, consulta a casa dos presentes do projeto de objeto de deliberação. Vereadores favoráveis, permanecem com missão, os contrários se manifestem. Seus votos contrários, do Edmilson, Brinquinho, Janete, Lucas, Laércio Sandes, Dourado. Seis, ok? Encerrada a votação. Para justificar, presidente. Encerrada a votação, considerada as comissões, com a palavra o vereador Leandro Dourado. Está a você, Breve. Presidente, estou votando o contrário, não que seja contra ovos de Páscoa para as crianças da rede municipal, né? Mas a gente viu o que aconteceu aí, os ovos de Páscoa num valor exorbitante, né? E outras cidades que compraram até da mesma empresa pagaram muito menor. Um preço muito mais baixo do que o que foi pago aqui em Guarulhos. Então, tomar um pouco de cuidado, porque hoje pela manhã, eu recebi uma notificação por causa de alguma fala minha aqui na tribuna, né? Mais uma vez, vindo da parte do governo, que eu não sei até onde que eles querem ir. Depois que eu virei oposição, parece que virou de praxe querer me processar, né? Recentemente tentaram até caçar o meu mandato, também. Com advogados, parece que ligados com a ligação também ao governo, né? Então, é complicado o que está acontecendo. Então, eu não vou falar que o valor dos ovos de Páscoa, né? Eu não vou falar que existe uma corrupção. A gente não pode afirmar que exista corrupção. Mas o que a gente pode afirmar aqui, o que eu posso afirmar e o que eu posso garantir, é que existe um descaso e um descuido muito grande com dinheiro público. Muito grande, exorbitante a diferença do que é pago no ovo de Páscoa aqui em Guarulhos do que o que é pago em ovo de Páscoa em outras cidades. E da mesma empresa. O pior de tudo é que é a mesma empresa. Então, resumindo, a gente é a favor, sim, de dar uma melhoria para as crianças, né? Outra coisa, você vê a questão dos uniformes das crianças. Nem o uniforme chega. Nem o uniforme escolar chega. E o prefeito agora, ele quer fazer mais dívidas agora com o ovo de Páscoa com valor exorbitante. Se fosse um valor, um preço justo, olha, eu vou falar, teria que dar, não era um, não. Tinha que dar, era dois, três, ovo de Páscoa para cada criança. Agora, do jeito que está o valor do ovo de Páscoa nessa cidade, de verdade, mais uma vez, mais uma vez o prefeito Guti mostra a incompetência dele ao administrar essa cidade aqui. Ao conduzir as compras, o dinheiro público indo para o ralo novamente, já virou, é de praxe aqui o dinheiro público ir para o ralo. Então, o que eu posso afirmar é que existe uma péssima gestão, uma péssima administração e é um desgoverno. Que não dá nem para chamar de governo, é um desgoverno. Então, fica registrado que não sou contra os ovos de Páscoa das crianças, mas sou completamente contra o descaso e esse valor exorbitante do que é pago aqui na cidade. E para justificar, tem a palavra a vereadora Márcia Tasquete. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara, boa tarde vereadores e vereadoras e todo o público aqui presente. Só para justificar, seu presidente, o meu voto, não sei se apareceu, mas o meu voto é contrário, até porque o prefeito Guti, quando entregou ovos de Páscoa, em momento algum ele pediu ou instituiu qualquer projeto de lei para isso. Então, ele fez de forma, sem falar com a Câmara, sem falar com os vereadores, e agora ele quer instituir lei para justificar com certeza o que o Tribunal de Contas vai falar. Porque certamente o Tribunal de Contas já deve ter se manifestado ou vai se manifestar de forma contrária, porque houve um gasto absurdo, de uma forma que ninguém aqui na Câmara foi sequer consultada, e essa vereadora, embora seja super favorável à entrega de ovos, de cestas, de tudo que a população precisa pela assistência social, porque é isso que está escrito na Constituição, essa vereadora não é favorável a instituir lei depois de ter feito para justificar o injustificável. É isso, seu presidente, sou contra essa lei e esse projeto. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, para justificar o voto. Pela ordem, tem a palavra para justificar. Três minutos. Olha, eu votei e votarei contra esse projeto, porque GUT é uma vergonha. As escolas, a alimentação, é bolacha, é água, não é uma alimentação digna. Durante a campanha eleitoral, ele distribuiu cesta básica, a população está precisando de arroz, feijão, é leite. Por que você não faz um projeto de segurança alimentar, de combate à fome e não distribuir cesta básica em época eleitoral? Ele está mandando esse projeto para poder justificar o que ele já fez. Crianças, nós não somos, e esse mês, dia 27, é dia da criança, de Cosme e Damião. Que criança não gosta de chocolate? Claro que sim. Mas esse Gutacha, que criou a taxa, que nunca vai te perder esse nome, agora quer virar um dono da chocolataria para justificar o injustificável. As crianças precisam de alimento, as famílias precisam de cestas básicas. Os restaurantes populares reduziram a entrega de alimento e eu estou fazendo uma checagem do que eles estão fazendo com o restaurante popular para dar voto para dar voto para os seus cabos eleitorais. Isso é uma vergonha, utilizar a fome para conseguir voto. Isso é uma vergonha fazer essa brincadeira de mau gosto, que é investir muito dinheiro em um ovo que constaria muito mais barato para justificar o injustificável. Me irrita, me irrita, porque hoje nós vemos na feira as pessoas no final da feira buscando uma batata, uma cenoura para se alimentar. E esse prefeito Gutacha vem falar de chocolate, não que o chocolate não seja importante, mas o importante é o leite, é o arroz, é o feijão. O importante é quando eu procurei o secretário de educação para dizer que lá no Álamo, várias famílias estavam passando fome e que era necessário levar o alimento para elas. Não, não pode. Isso é da assistência social. Agora acabou com isso. Então isso é uma vergonha e eu estou realmente indignada. O povo vai continuar indignado com esse Gutacha. Bem, passamos então ao item 12, secretário para a leitura. Item 12, leitura e deliberação do projeto de lei 2774 de 2022. Institui no âmbito do município de Guarulhos a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos. Autor, vereador Jorginho Mota. Consulto a casa do presidente do projeto e do objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam com os contratos de manifeste. Encerrada a votação com os vereadores das comissões. Você acredita em isso? Item 13. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 2775 de 2022. Trato da concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Agopi Gerekmezian. Autor, vereador Jorginho Mota. Consulto a casa do presidente do projeto e do objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam com os contratos de manifeste. Encerrada a votação, considerado as comissões. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada no grande expediente, passamos a ordem do dia. Item 1º. 1º ao 3º prejudicado por falta de parecer. Item 4º. Secretário para a leitura. Item 4º. 2ª discussão e votação do projeto de lei 233 de 2022. Altera dispositivo da lei 7.545 de 11 de 4 de 2017, no que concerne a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos como organizações sociais. Autor, prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito o senhor vereador que utiliza os terminais para o voto eletrônico. Obrigado. 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 Solição. Encerrada. Rejeitado. A votação. Rejeitado. Arquíves. Arquíves. Para justificar, presidente. Para justificar, tem a palavra. Olha, ainda bem que foi rejeitado esse projeto aí Eu tenho um projeto aqui nessa casa Que foi para deliberação, agora se encontra nas comissões Que é vetando, proibindo a celebração de contratos com OS na saúde do município E agora a ideia do prefeito é trazer mais OS agora Agora para a Secretaria do Esporte, o que ele está querendo? Quer terceirizar tudo nessa cidade? Ele é incompetente? É incompetente, não tem poder para poder administrar Ele tem que ficar trazendo agora a organização social para ter que administrar aqui a cidade Quer dizer, está terceirizando tudo, está leiloando Guarulhos foi à venda agora? Pelo prefeito? E a população que vai pagar a conta agora da incompetência do prefeito? Quer dizer, OS atrás de OS Essas OS aí, elas vêm fazendo um desserviço Os aparelhos públicos de saúde que estão sendo administrados pelas OS A grande maioria A grande maioria Se tornou verdadeira máquina de moegente Os aparelhos públicos de saúde A população pagando uma conta caríssima Ceifando a vida da população do Guarulhense Quer dizer, falta medicamento, falta insumos As OS, elas têm a origem de não ter lucro Mas não é isso que acontece de fato De fato não é isso que acontece A partir do momento que se torna uma empresa Uma empresa, ela visa lucro E quando uma empresa, ela visa lucro Ela começa a cortar onde está doendo Uma empresa, ela vai mandar funcionários embora Vai deixar de contratar funcionários Só que isso para a saúde é preocupante Porque vai mandar embora e vai deixar de contratar Médicos, enfermeiros, profissionais da saúde Na saúde pública Eles vão deixar para fazer mais economia Imagina, na iniciativa privada Se deixa de comprar estoque Se compra uma matéria-prima de qualidade inferior Para manter mais o equilíbrio financeiro do caixa Na saúde pública o que acontece? Aí falta medicamentos, como que acontece aí? Insumos de péssima qualidade Isso quando tem Que a maioria das vezes também não tem Então quer dizer, se já não bastasse Se já não bastasse Todo o de serviço que as OS prestam Na saúde pública do município Agora ele quer trazer OS Para administrar agora Fazer a gestão do esporte da cidade Que eu fico até em dúvida Se de repente essas OS aí não vão Mesmo essas OS fazendo um de serviço Eu acho que talvez seja até mais competente Do que o prefeito Porque o prefeito é incompetente sim Para poder administrar Cada dia que passa Ele dá o recibo Ele dá o recibo Para todos nós Da incompetência dele Da falta de poder que ele tem Para poder administrar a cidade Não tem comando Quando não tem comando Você sabe o que acontece? Passa a bola Passa a bola Chuta a bola Chuta a bola para o outro Então de fato Olha, hoje eu me sinto aqui Muito feliz em saber que Esse projeto maldoso Mais um projeto maldoso do prefeito Não foi aprovado por essa casa Nesse momento São momentos iguais a esse Que eu sinto orgulho de ser vereador O orgulho de ser um parlamentar E saber que A gente tem momentos Que nós vereadores Tomamos a atitude correta E a atitude mais correta Foi não aprovar Mais uma catástrofe Que ia acontecer na cidade Mais uma Então lamentavelmente Esse prefeito Ele Ele decepcionou Ele vai decepcionando Cada dia Não só eu enquanto vereador Mas acredito que Toda a população de Guarulhos Toda a população de Guarulhos Quer dizer Cria taxa Cria tributação Cria taxa do lixo Depois tem toda a história lá Eu queria até saber Como ficou aquela história Da TPA Que ele ia tarifar Gol Até Pra tirar taxa do lixo De toda a população De verdade Esse prefeito Gutt Ele é uma piada Ele é uma piada Que Tem até a piada pronta Quando ele foi lá pro México Lá né Que o povo mandou ele Prefeito vá a Mérida E ele foi lá pra Mérida Lá no México lá Eu acho que ele deveria pegar E ficar o restinho Do mandado dele pra fora Viajando Né Às vezes é mais bonito Pedir pra sair Então o prefeito Gutt Ficava mais bonito Pede pra sair Fala olha Gente eu vou pedir desculpa Fui eleito Mas eu sou um incompetente Eu tô pedindo pra sair Não tenho competência Pra administrar a cidade Ficaria muito mais bonito Enfim Então é isso Obrigado A todos os vereadores Que votaram contra E parabéns aqui Por essa Câmara Municipal Que mais uma vez Tomou a atitude correta De não terceirizar Cada vez mais A nossa cidade Pela ordem Pela ordem Presidente Pela ordem Presidente Tem a palavra Seis minutos Senhor presidente Caros colegas A todos que nos assistem Pela TV Câmara Eu tenho pra mim Que de forma bem acertada Agiu este plenário Ao rejeitar a proposta Encaminhada pelo prefeito Onde flexibilizaria A lei das organizações sociais Na cidade Para permitir Inclusive A contratação De empresas Vamos assim chamar Empresas parceiras Para cuidar do esporte Da cidade A meu ver É uma grande aberração Por parte do prefeito Porque a Secretaria de Esporte Tem um quadro De funcionários De mais de 300 colaboradores De mais de 300 servidores Professores Pessoas de alto gabarito Profissional E que Ao longo da gestão Do ex-prefeito Almeida Do próprio ex-prefeito Eloy Petá E atualmente Na gestão Do atual prefeito Não utilizam Esses funcionários De forma eficiente De forma qualitativa Nós não precisamos Passar um atestado De burrice Para o prefeito E permitir Que ele Ao invés de utilizar Os funcionários Que lá estão Que são profissionais Dedicados Profissionais honrados Ao longo da trajetória Esportiva Do município de Guarulhos E que No momento atual Eles estão Estão sendo Estão sendo deixados De escanteio Por quem está À frente Da máquina pública E eu tenho Para mim Que essa atitude De hoje Alerta o governo Que precisa Valorizar mais Os seus servidores Todas as secretarias Todos os seus profissionais Precisam ser valorizados E não simplesmente Repito Passaram um atestado De incompetência Encaminharam o projeto De lei Para esta casa Querendo transferir A gestão Dos equipamentos De esporte Da cidade Sendo que Para tal Nós dispomos De profissionais Habilitados Creio eu Que muitos profissionais Muito mais Habilitados Do que muitas cidades Dentro do estado De São Paulo Guarulhos Que já teve a preponderância Teve o know-how No esporte Amador Entre as diversas competições Dentro do estado De São Paulo É uma vergonha Quem hoje dirige A cidade Que não valoriza O esporte Valorizar com qualidade Com efetividade E não simplesmente Chegando-se já Na primeira metade Do atual governo Ele querer Simplesmente Criar organização social Para Focar O segmento Do esporte Eu fico Muito satisfeito Muito feliz Porque isso É um recado Para que o prefeito Que reveja Os valores Do esporte Nós não podemos Ter uma secretaria De esporte Gerenciada De forma indireta Por um Por um parlamentar Por um deputado Que traz pessoas Para ser secretário Do esporte E que não tem A mínima capacidade E eu falo isso Porque nós tivemos No início Desse semestre Uma reunião Com o secretário De esporte E ele se portou Perante a comissão De esporte Cultura E lazer Totalmente Despreparado Não esclareceu As dúvidas Que nós tínhamos Na ocasião Demonstrou Que não tem Experiência Para tratar Com o tema Não tem experiência Para tratar Com os servidores E este projeto Calha de ter sido Apresentado ainda Em janeiro passado Ficou aqui Tramitando na casa E de forma Bem acertada Esse legislativo Rejeitou Essa proposta Do prefeito Que queria E quer Terceirizar tudo Quem não tem Competência Terceiriza Suas habilidades Eu sempre fui Contra As terceirizações Que ocorrem Na vida cotidiana Das empresas De um modo geral Eu tenho Para mim Que a gestão Própria Ela é muito Mais qualitativa O trabalho É mais eficiente Você cobra A quem de direito E não simplesmente Nenhuma determinada Função Que hoje é um servidor Amanhã é outro E no dia seguinte Você não sabe Quem será Que é o que o prefeito Exatamente Estava querendo fazer Aqui na pasta Do esporte Na cidade Como fez Na saúde A exemplo Do próprio HMU Foi gerir Foi outras Organizações sociais Biruguir São Bernardo Enfim Várias organizações Nenhuma com capacidade Pelo contrário Sucateou E continua sucateando A qualidade Do serviço público Voltado para a saúde E querendo agora Fazer o mesmo Com o esporte Prefeito Esse que Não se preocupa Nem com o esporte Nem com a educação E muito menos Com a saúde Da população Guarulhense Então tem para mim Que esse legislativo Precisa amadurecer E hoje Mostrou esse divisor De águas Mostrando Sendo redundante Mostrando para Quem está nos assistindo Que nossa cidade Não precisa Terceirizar Suas atividades Principalmente Atividade do esporte O que nós precisamos Sim É dar mais qualidade Utilizar os recursos Como precisa utilizar As emendas parlamentares Que vêm para a cidade Para fomentar o esporte Como foi a emenda Encaminhado pelo deputado Eli Corrêa Filho Para uma reforma No Tomeuzão E até agora Não se viu nada Então o que nós precisamos É pulso firme Secretário de qualidade Que nós não temos Secretário Nem conhece Os campos de futebol Da cidade Ele não mora na cidade Nós precisamos De pessoas Que tenham vínculo Com a cidade Eu não tenho a menor dúvida Que nós temos aqui na cidade Pessoas qualificadas Para exercer esse papel Mas infelizmente O prefeito Não está E nunca esteve Preocupado com o esporte Porque se ele tivesse Preocupado Ele valorizava Repito Os profissionais Os 300 e poucos profissionais Lotados na Secretaria de Esporte Que tem bastante bagagem E capacidade Para direcionar E seguir os interesses Da pasta do esporte Então eu fico muito satisfeito Com a rejeição desse projeto E mostra para o prefeito Que ele não decide as coisas sozinho Muito obrigado Sr. Presidente Justificou 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 Porque já votou Ah, você não consegue Porque você não votou Ele não consegue Vai depois Porque ele não votou Pela ordem Sr. Presidente Para justificar Sr. Presidente Tenho a palavra Para justificar Seis minutos Eu sigo aqui A mesma linha Adotada pelo colega Dr. Laércio Sandes E dizendo que O café do prefeito Vereador Dourado Não é que está frio Está gelado Quase congelado Quase congelado Está abaixo de zero Igual a popularidade dele Abaixo de zero Também Eu gostaria só de justificar Que votei contrariamente Que são Aqueles projetos Que o prefeito Manda para cá É confiando Que a base do governo Nessa casa Vai votar cegamente Vai votar de qualquer jeito E nós vimos aqui Mais uma derrota do governo É o terceiro projeto Que o governo É derrotado nessa casa Já pode pedir música Vereador Ticiano Já pode pedir música Que é o terceiro E eu vejo Com bons olhos Que a Câmara Começa A prestar atenção E por que Que isso está acontecendo Porque o prefeito Ele não tem tido Respeito com essa casa Ele não tem tido Respeito Inclusive Com a base de governo Aqui Ele não tem tido Respeito Com os candidatos E candidatas Que são da base Do governo Nessa casa É desrespeitoso E o troco Está vindo agora Ora com o voto Junto com a oposição Ora com a ausência Pura e simplesmente De parlamentares Da base Que não querem Se expor Aqui votando projetos Que a gente não consegue Explicar Como esse da OS Por exemplo Temos uma crise Na saúde Tremenda E a boa parcela De culpa É por conta Do prefeito Ter optado Por OS Na administração Dos hospitais Dívidas milionárias Estão ficando O atendimento Cada vez pior Os insumos Mais básicos Inexistem Nas unidades básicas De saúde Nos hospitais Nas UPAs E nós temos lá OS atuando E o prefeito Parece que não enxerga Ou não quer ver Manda um projeto Justificando A necessidade A necessidade De qualificação De OS No município Para atuar Por exemplo Na área dos esportes Aqui na cidade Então gostaria De dizer Que fico aqui Feliz Pelo acordar Pela ordem Presidente A ordem Vereador Boa tarde Presidente Boa tarde Vereadores Só para justificar Minha ausência Na última sessão Eu estava em reunião No centro de Guaruz Quando cheguei Já tinha terminado Senhor Presidente Registrado E Justificado Outra coisa Senhor Presidente Aproveitando também Para justificar A ausência Do vereador Rafael Acosta Por motivo de saúde Registrado E justificado Obrigado Senhor Presidente Pela ordem Presidente Pela ordem Apenas para registrar E justificar Minha ausência Na sessão passada Por motivos partidários Justificado E registrado Senhor Presidente Aliás Todos os vereadores Que Supostamente Não Faltaram Na sessão passada Segunda-feira É porque foi muito rápido É para justificar Também A ausência Do vereador Rafael Acosta Na semana Passada também Senhor Presidente Que ele faltou Por motivo de saúde Também Senhor Presidente Justificado E registrado Fiquem tranquilos O que foi não O que O Gilvan Está perguntando Tudo certo Ele está bruto Né Bem E tem Quinto Prejudicado Por falta de parecer Até O 11 Pela ordem Vereador Wellington Pelo artigo 151 Tem a palavra Dois minutos Boa tarde Presidente Vereadores Vereadoras Todo o público Que nos assiste Eu quero Fazer uma Observação De uma Fiscalização Que eu fiz Essa semana Chamar a atenção Aqui Dos colegas Vereadores Vereadoras Que estão Pleiteando Assembleia Legislativa Do Estado De São Paulo Eu fui Informado Recebi Alguns vídeos Sobre a escola João Cavaleiro Salém Ali no Jardim Cumbica De que tinha Alimentos Tragado Na escola E eu fui Averiguar Apesar De Não estar Sob A Jurisdição De um Vereador Como diria O meu amigo Vereador Professor Romulo Mas como Cidadão Eu fui Averiguar E eu Encontrei Lá Mais de 200 Quilos De arroz Estragado Estragado Cheio De bicho Nos sacos De arroz Cheio De bicho Eu fiquei Chocado Porque Isso pode Estar Ocorrendo Em outras Escolas E Nós Sabemos Que A nação Inteira Passa Por um Momento Complicado No que diz respeito A alimentação E de repente A gente se depara Com a quantidade Grande Como aquela De alimentos Estragados Vale a pena Observar Que a direção Da escola A coordenação Da escola Retirou Da cozinha E colocou Em uma sala Anexa Porém Os alunos Algum aluno Acabou filmando Gravando Expondo E os pais Ficaram muito Preocupados Por isso Me procuraram Por Por eu ser Ali da Região Mas isso Deixa a gente Preocupado Sim Como está A alimentação Das escolas Estaduais Aqui do nosso Município E do estado De São Paulo Inteiro Então vale a pena Ressaltar A vereadora Márcia Que está aqui Prestando atenção Na minha fala Quem sabe A senhora Estará lá No próximo ano Então por favor Fiscalize As escolas Estaduais Principalmente A alimentação Dos nossos Adolescentes E das nossas Crianças Muito obrigado Item 12 Secretário Para a leitura Item 12 Segunda discussão E votação Do texto Substitutivo Número 1 Ao projeto Resolução Número 2544 De 2022 Dispõe Sobre a denominação Do plenário Da Câmara Municipal De Guarulhos Do estado De São Paulo Que passa A denominar-se Plenário Vereador Fausto Martelo Autor Vereador Leandro Dourado Em discussão O projeto E a emenda Apresentada Em plenário Encerrada a discussão E votação Primeiramente A emenda Solicito Todos os vereadores Que utilizam Os terminais Para o voto eletrônico É sim É sim Os favoráveis Sim Então passou A temenda É que ele sabe Que ele é muito importante Todos são É encerrada a votação Aprovado O modifício Em votação O projeto Solicito Os vereadores Que utilizam Os terminais Para o voto eletrônico Favoráveis Sim Você lembra Fizemos tudo certinho Lucas Lucas É encerrada Já votou? Já Encerrada a votação Aprovado Baixas E a resolução Eu peço Aos vereadores Um minuto De silêncio Para as nove Vítimas Do acidente De desabamento Em tapecerica Da serra Acredito Que é um fato Muito relevante E triste Para todas as famílias Morte é morte Mas desabamento É complicado Um minuto de silêncio Senhor presidente Pois não É só para pedir um minuto De silêncio também Para a dona Regina Que trabalhou muito tempo Na UBS Santa Lídia No Taboão E na UBS Belvedere Que faleceu Dentro de casa E todos Da saúde Ficaram muito tristes Nossos sentimentos Defiro O pedido De vossa excelência A partir de agora Um minuto de silêncio O pedido de silêncio O pedido de silêncio A partir de agora Que faleceu A partir de agora Em hot A partir de agora E a partir de agora Que delegacia Obrigado. Eu queria aqui agradecer do fundo do coração todos os vereadores que fizeram essa homenagem para o meu querido pai Fausto Martelo, empresário, guarulhense, vereador, ou seja, respirava Guarulhos e respirava política, adorava política. Acho que todos nós, na nossa casa, sempre tem que ter política, né? Porque a política é importante para nós todos, para as famílias, para as pessoas que trabalham, que geram emprego. Todos os políticos só fazendo, gerando emprego, já está bom demais. O resto do povo brasileiro se vira, com certeza. Muito obrigado a todos, de coração mesmo. Item terceiro, secretário, para a leitura. Item 13. Primeira discussão e votação do projeto de lei 26, 19 de 2019. Autoriza a Prefeitura Municipal a instalação de lixeiras subterrâneas em espaços públicos. Autor, vereador Paulo Roberto Secnato. Item 13, sempre me chama a atenção. É, a mim também, presidente. Esse número 13. O senhor está meio indeciso, mas eu acredito que... Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito, senhoras e vereadores, que utilizam os terminais pelo voto eletrônico. Favorável sim, contrário não. Sim. 17, empacou, hein. 17, empacou, hein. 17, empacou, hein. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 14. Item 14. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 1443, de 2022, concessão de título honorífico de Cidadão Guarulhense ao Eustríssimo Senhor Salomão Benabou. Autor, vereador Jorginho Mota. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito o senhor vereador e que os direitos terminais para o voto eletrônico. Vamos caminhar, tá? E aí 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 Encerrada a votação Baixe o decreto legislativo. Item 15. Secretário para a leitura. Item 15. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2879 de 2021. Dispõe sobre a colocação de ondulações transversais, quebra-molas, lombadas ou redutor de velocidade de concreto usinado na modalidade autônoma. Autor, vereador Danilo Gomes. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para encaminhar, presidente. Em discussão, encerrada a discussão, para encaminhar, tem o vereador seis minutos. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos que nos acompanham através da rede social, os nobres vereadores e vereadoras desta casa. Venha aqui hoje pedir a que cada um de vocês tenham certeza que já olharam com carinho este projeto, projeto de extrema importância para a nossa cidade. Recentemente, aqui um caso, uma fatalidade, um munícipe, morador do Parque Micael, no Parque Primavera, no Sanz Dumont, Jardim das Oliveiras, infelizmente veio a óbito em um local onde nós já tínhamos pedido implantação de lombada, para que pudesse diminuir a velocidade. Muitos dos nobres pares aqui, ou acho que na totalidade, tem no mínimo mais de 20 pedidos de implantação de lombadas na cidade de Guarulhos. O nobre vereador Romildo Santos mesmo acompanha as demandas da nossa região, vários pedidos referentes à implantação de lombada, a pessoa no qual eu mencionei também de conhecimento do vereador que veio a óbito na nossa região. E por esse motivo, eu estou apresentando esse projeto de implantação de ondulações nas vias. Claro, hoje existem aquelas lombadas, que é conhecida como a lombada clandestina, que os moradores vêm fazer, eles fazem essa lombada sem nenhum acompanhamento do corpo técnico da Secretaria de Trânsito e Mobilidade. E nós sabemos que essas lombadas, muitas vezes mal feitas, vêm ocasionar acidente. De vez ajudar a contribuir para que não ocorra acidente, muitas das vezes acontecem acidentes piores. E por esse motivo, eu apresentei esse projeto, que uma vez que solicitado por algum vereador uma implantação de lombadas em determinada rua, que a Secretaria de Trânsito disponibilize um técnico responsável para que possa ir até o local, e ele vê, ele averigou e viu que compete, tem condições de implantar-se uma lombada naquela rua, naquele determinado local, que a população, através de, só pode ser feito isso, através de associações, sem fins lucrativos, não poderá ser cobrado de nenhuma forma por empresa ir lá terceirizar esse serviço e implantar essa lombada, uma vez que for autorizada pelo técnico responsável da Secretaria de Trânsito. E claro, esta implantação dessa lombada, essa ondulação, ela será conforme a resolução 600 do CONTRAN. Nós não podemos fugir das normas referentes em tipo A e tipo B das ondulações, conforme o CONTRAN exige. Desta forma, também, o técnico responsável pela Secretaria estará acompanhando a implantação dessa lombada. Uma vez este projeto aprovado, não será simplesmente um morador ou munícipe ir lá e falar, vou colocar uma lombada aqui que agora está aprovado. Não, porque essa lombada, vereador Romildo, ela vai ser tida como as demais, clandestina. A Prefeitura, a Secretaria responsável, ela vai lá e vai arrancar aquela lombada porque ela não está conforme a resolução 600 do CONTRAN, nem do tipo A, nem do tipo B. Agora, uma vez que acompanhada pelos técnicos, essa lombada, ela vai ser oficializada pela Prefeitura, registrada, vai ser sinalizada, pintada também pela equipe de sinalização da Prefeitura, Secretaria de Trânsito e Transporte e Mobilidade aí na nossa cidade. Por isso, eu peço a que cada par, cada vereador, cada vereadora possa votar favorável a esse projeto, que ele vai vir de muito, de grande importância, de muito agrado para todos da nossa cidade e também desafogará um pouco a questão da Prefeitura, porque em questões a Prefeitura precisa, muitas vezes, de emenda, de medida mitigadora para que possa fazer alguma dessas lombadas. Não que a Prefeitura não vai mais fazer e vai tirar a responsabilidade da Prefeitura. Irá, sim, continuar tendo a responsabilidade de implantar as lombadas na cidade para que possa trazer mais segurança à nossa população. mas nós estaremos fazendo, dando agilidade num processo que, às vezes, por algumas burocracias, demora muito mais. Por isso, quero aqui pedir os seus votos mais uma vez e agradecer a todos aí pela oportunidade. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar, senhor presidente. Tenha a palavra. Seis minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu vi atentamente o vereador Danilo, que é autor do projeto. Nós discutimos bastante na Comissão de Obras e Serviços Públicos e na Comissão de Trânsito e Transportes. É um tema novo, porque, na realidade, as pessoas em toda a cidade de Guarulhos clamam por lombadas, vereador Danilo. Está proibido os tachões. A gente chama o nome popular tartaruga. A tartaruga, vereador Brinquinho. Muitas pessoas, no passado, há mais de 10 anos, pediram para implantar em alguns lugares. Plantamos, inclusive, perto da casa do seu irmão, lá na Maria Ferreira Calçado. E depois que nós implantamos a tartaruga lá, pediram, pelo amor de Deus, para tirar. Porque começam quatro horas da manhã, os ônibus pesados passam e ninguém dorme. Vai aquele barulho brrrr, ninguém aguenta. Então, as lombadas, as tartarugas estão proibidas. As lombadas salvam vidas, sim, parece que não, tirando a motocicleta que passa com tudo. Mas nós perdemos uma pessoa na laje da Almeida Campos, na frente do número 939. Todo mundo clama em frente a esse número, que são os vários acidentes. Perdemos o irmão do Zé Coelho, na estrada do elenco, na altura do 1.200, a entrada da Rodolfo Luciano, ali no Dona Mery. Mais uma vítima. Quase perdemos uma senhora da Carlos Pedro Firme, se não me engano, Dona Maria de Lourdes, na frente ali da quadra do Santa Lídia. Logo em seguida foi implantada uma lombada, porque é muito difícil a visualização do motorista quando entra à direita para o Santos Dumont. E é difícil, porque realmente precisa de lombadas também e também de radares. Nós vimos recentemente, o vereador de Milso, na Mãe dos Homens, na subida, um carro preto, se não me engano, o I-X30, na subida, em alta velocidade, que deu PT. Porque na subida, então, vereador Gilvan, não é fácil, né? Você ver um carro na subida da PT, bem inclinada, é difícil. Então, o que eu queria dizer para vocês, que é um sistema novo, que tem que ser discutido aí com a Secretaria de Trânsito de Transportes, mas como disse aqui o vereador Danilo, de acordo com o CONTRAN, artigo 600, é isso? Pode ser, de repente, feito um estudo e, de repente, uma experiência. Não fazer uma lombada tão alta, uma lombada que agrida os veículos, que aí nós vamos ter outro problema com os moradores e as pessoas da cidade, mais 25 metros antes de uma curva, de acordo com o que o CONTRAN pede, de repente, uma lombada mais suave para que a pessoa freie e não cause acidentes. Eu acho que, depois do projeto, aqui a Câmara, ela é soberana, ela pode votar? Aí o vereador Danilo vai fazer gestão lá com o prefeito municipal para poder ser sancionada essa lei. E também tenho certeza, vereador Danilo, que o senhor vai na Secretaria de Obras também, que pode fazer lombadas também, como a Secretaria de Transportes, que vai autorizar o Departamento Jurídico a discutir esse assunto. Eu acho que, para nós vereadores aqui, todos nós estamos preocupados com vidas. Essa é a grande verdade. Infelizmente, a lei de trânsito existe, mas muitas pessoas não respeitam a lei de trânsito. E a gente perde aí muitas pessoas, infelizmente, por acidentes de atropelamento. Na realidade, a Otávio Braga de Mesquita, para quem não sabe, foi uma verba que nós recebemos do Detran São Paulo, um estudo de avenidas de vias arteriais. O que é vias arteriais? São vias de grande demanda, onde passam ônibus, passam muitos veículos. E o Detran detectou a quantidade de acidentes que tem na Otávio Braga de Mesquita, principalmente depois das 20 horas. Muito grande, vereador Ticiano. Então, nós recebemos aí, a Prefeitura de Guarulhos apresentou o projeto para o Detran, demorou mais ou menos uns dois anos, se não me engano foi 2017, 2019, começou a ser implantado toda aquela sinalização vertical e horizontal e também semafórica na Otávio Braga de Mesquita. Não é para poder travar o trânsito, na realidade é para diminuir a quantidade de acidentes. E a gente tem que fazer isso em vários lugares. Aproveitando o seu projeto, vereador Danilo, nós também temos que fazer projetos que livrem o trânsito. Na realidade, a cidade de Guarulhos hoje, ela está travada, a cidade de Guarulhos. Daqui a pouco, nós vamos fazer lombada. Mas, infelizmente, é só no horário de pico, vereador Jaime. De manhã e no final da tarde. Por exemplo, a Jaimil Jonsarife e a Natália Zarife, se Deus quiser, logo, logo vai ter três vias indo para o Arul do Veloso e três do Arul do Veloso vindo para a Praça 8. Ou para o Hospital Geral do Secap, Dutra, até ali a rotatória. Mas, para poder fazer isso, vai ser aí um valor de 521 milhões que foi pego de empréstimo para poder fazer a canalização do Baquirivu. A Papa João Paulo, ela está ficando excelente. Logo, logo, nós vamos ter aí uma via de grande demanda. Não me lembro o nome daquela outra rua que nós estamos fazendo a canalização ali no Jardim Aeroporto. Já foi feita parte do Jardim Aeroporto. Parte será feita no Triunfo e parte será feita no São Luís. Que vai ligar ali na... Não fugiu o nome agora? Bela Vista do Paraíso, se não me engano. Bela Vista do Paraíso, que vai presente de Dutra para a Rua 100. Então, nós temos que... Francisco Xavier, inclusive, vai ser a inauguração, segunda-feira, da iluminação pública da Francisco Xavier. São 1.900 metros de pista de caminhada e iluminação pública. A Francisco Xavier precisa ser recapiada. De acesso ali, desde o Vila Nova, no Indocop 2, até o Triunfo de Bom Sucesso. Então, o vereador me lembrou bem aqui. Então, a gente precisa, cada vez mais, fazer o trânsito dessa cidade fluir. Porque se o trânsito não fluir, vereador Danilo, presidente de Martelo, nós vamos perder empresas para a extrema. Extrema, hoje, tem muito emprego e não tem gente. E Guarulhos tem bastante gente e não tem emprego. 31% do PIB do estado de São Paulo, hoje, das nossas riquezas, perdemos 9% para Minas Gerais e outros estados, vereador Lauri Rocha. Por quê? Porque nós temos avenidas importantes, como a Dutra e a Fernão Dias, mas, infelizmente, estão travando em alguns lugares de bom sucesso, por exemplo, que é a região de transportadoras. E as nossas mercadorias vão estar escoando como deveriam pela estrada. Obrigado, senhor presidente. Em votação, solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Obrigado, senhor presidente. Encerrada. A votação é aprovada pela ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi encerrada agora a 31ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje, entre os quatro itens aprovados durante a ordem do dia, tivemos um projeto do vereador Danilo Gomes, que está aqui ao meu lado. O vereador, esse projeto, ele permite que tanto indivíduos como associações aqui da cidade possam doar o material, inclusive a mão de obra, mão de obra para a construção de lombadas na cidade. Mas também isso não significa que as pessoas podem construir a lombada de qualquer maneira, né? Como o senhor explicava, que durante a tribuna é preciso obedecer uma série de regras, legislação. Inclusive a prefeitura faria a fiscalização e acompanharia esse trabalho. Explica para a gente um pouquinho qual que é o objetivo desse projeto. Exatamente. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a quem nos acompanha. Este projeto, ele vem de encontro com toda a necessidade que nós temos hoje na cidade de Guarulhos. A demanda é muito grande na questão de implantações de lombadas, né? Evitando aí acidente, infelizmente, às vezes até mesmo um acidente que vem a trazer uma fatalidade. Esse projeto deste vereador Danilo Gomes, ele vem de encontro para quê? Para que a população, hoje como se conhecido também o sistema mutirão, naquelas ruas que é feita os entetravados. E que nós colocamos agora a questão da implantação dessas ondulações, primeiro de tudo, tem que o vereador ou o munícipe fazer a solicitação junto à secretaria e aí pedir para que possa ir lá e averiguar se compete e se cabe ali uma lombada, porque tem toda a regra do CONTRAN 600. Não pode estar próximo de esquina, não pode ser muito declive e assim sucessivamente. Uma vez que o técnico responsável da Secretaria de Trânsito vai até o local ver que é possível, que é viável fazer a implantação dessa lombada naquele local, ele vai dar uma autorização. Os moradores com associações sem fins lucrativos, comerciantes, associações, enfim. E outro detalhe, não pode ser cobrado nada por nenhuma desses órgãos, nem pelos moradores para implantar essa lombada. E uma vez aprovada, o técnico também estará presente no local na hora de estar fazendo a implantação. de estar executando esse serviço. Claro, conforme a resolução do CONTRAN 600, do tipo A e do tipo B dessas ondulações. Para que não possa ficar nem tão longa, nem tão alta e nem tão fina. Então, conforme justamente eu informei, a resolução 600 do CONTRAN. E assim trazer mais segurança e dignidade aí e condições dos moradores poderem ter a segurança de estar em uma calçada e não ocorrer um risco. Uma fatalidade aconteceu na nossa região, a pessoa estava na calçada e o carro veio correndo, se perdeu e matou a pessoa, a senhora que estava na calçada. Tá certo, o projeto foi aprovado em primeira discussão, ainda tem mais uma votação aqui em plenário, depois segue a sanção ao veto do prefeito. O senhor está otimista? Isso, é, exatamente. Agora conto com o prefeito, já fiz um bate-papo com o prefeito. Esse projeto não foi simplesmente da minha ideia, colocar e pronto. Eu antes discuti com a Secretaria de Trânsito, com o secretário, com os técnicos, e já conversei um pouco com o prefeito e agora volto novamente para poder falar com o prefeito e pedir que ele enxergue com bons olhos este projeto, que, como eu disse, não é para o vereador Danilo, e sim para a cidade, para a população da nossa cidade. Tá certo, obrigada, vereador. Obrigado, muito obrigado. Bom, além desse projeto que a gente acabou de conversar com o vereador Danilo Gomes, durante a sessão, pode vir também, temos aqui o vereador Maurício Brinquinho ao meu lado, durante a sessão no grande expediente foram deliberados também seis projetos e um deles causou um pouquinho de polêmica aqui em plenário, né, vereador? É um projeto da prefeitura que pretende regulamentar a distribuição de ovos de chocolate aqui na cidade. Esse assunto já gerou polêmica durante a Páscoa, porque alguns vereadores consideraram que o valor pago por esses ovos de Páscoa para a distribuição nas escolas foi excessivo e o senhor foi um dos vereadores que votou contra a deliberação desse projeto para ser analisado nas comissões. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema. Então, na verdade, não sou contra a distribuição de ovos de Páscoa para criança, isso de maneira nenhuma. O que eu sou contra é o que estão fazendo com a alimentação dentro das escolas. Primeiro, está faltando a cozinheira, está faltando merendeira, né, que a gente chamava de merendeira na nossa época e tal, e estão sendo demitidas, foram saídos no PDV, foi o pessoal que mais saiu, foi da educação e da saúde. E as crianças estão comendo bolacha com suquinho, com leitinho. A gente quer alimentação como era antes, como era no governo do PT, que a alimentação era realmente arroz, feijão, tinha uma nutróloga, né, uma pessoa responsável por isso e fazer uma alimentação balanceada para as crianças. Então, é isso que a gente quer da prefeitura, né? E aí sim, também pode vir os ovos de Páscoa. É lógico, não com os valores desorbitantes do jeito que ele mostrou, do jeito que foi comprado da última vez. Mas, ao invés disso, a gente pede que seja revisto essas questões, abra concurso público para a educação, para contemplar todas essas vagas que estão faltando e trazer alimentação de acordo para a criança poder, a criança, o adolescente, o jovem adolescente, o jovem adulto, poder estudar sem o problema da fome. E o projeto acabou sendo deliberado pelas comissões, mas lembrando que ele não foi aprovado, né? Foi deliberado, vai ser analisado nas comissões, aí pode ser apresentada as emendas, ainda vai ser discutido aqui em plenário. Isso mesmo, agora ele foi deliberado, vão para as comissões, eu também faço parte da CCJLP, e aí, na minha comissão mesmo, eu vou tentar avaliar bem, não só a estética do projeto, mas sim o mérito. Tá certo, muito obrigada, vereador. Eu que agradeço, até logo. Bom, e hoje, além disso, foram votados cinco projetos durante a ordem do dia. Um deles acabou sendo rejeitado aqui em plenário. O projeto que foi rejeitado é um projeto da Prefeitura, que trata da qualificação de empresas jurídicas e direito privado, sem fins lucrativos, como as organizações sociais. Esse projeto estava em segunda discussão, mas foi rejeitado hoje em plenário. Também foi aprovado, durante a ordem do dia, em segunda discussão e votação, um projeto de resolução que altera o nome do plenário aqui da Câmara Municipal. O plenário passará a ser chamado agora Fausto Martelo, um ex-vereador e empresário daqui da cidade, que faleceu em agosto deste ano. A gente vai, então, encerrando essa sessão ordinária, essa transmissão ao vivo. Eu agradeço pela sua audiência e a gente se vê na próxima segunda-feira. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.